Tá todo mundo chocinho por baixo! É isso aí, vamos lá! Vai gente! Eu tô inimóia! Eu tô inimóia! Eu tô inimóia! Não deixou de dançar! Lanchinho, roda por favor! Lanchinho, roda por favor! Vamos! Vamos! Eu tô passadinha, eu tô passadinha! Põe a mãozinha para trás! Passa nele! Põe a mãozinha para trás! Põe a mãozinha para trás! Põe a mãozinha para trás! Vai mudá-la aí, ó! Ei, ei, ei! Vamos lá gente! Tio! Adiante a cestinha! Ó, tem homem sozinho! Tem mulher sozinha! Cestinha de flores! O que que tá acontecendo? As mulheres não saem! Por favor! Elas são conduzidas! Atenção! Cestinha de flores! Ó, aí o limite! Limite máximo! Passe por favor! Não queime a faixa! Cestinha de flores! Olha a grávida aqui! Não tá bem? Aí! Outra vez! Cestinha de flores! Amor! Amor! É, doutor Matinho! Seu marido que você sai de casa! Cestinha de flores! Cestinha de flores! Mais animação! Outra vez! Cestinha de flores! É com você! Cestinha de flores! Cestinha de flores! Tá suando a cabeça! Tá acompanhando! E os números estão saindo! E também que o Maricel já conhece todos vocês! Cestinha de flores! Cestinha de flores, meu querido! Cestinha de flores! Olha a cestinha de flores! 1, 2, 1! Olha a cestinha de flores! M perchou? 1, 2, 1! 5, 6, 6, 8! Olha a lumbidinha! Olha a lumbidinha! Brava! Cestinha de flores! Aê! Cestinha de flores! Cestinha de flores, minha filha! Seixinha de Flores 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 Amém!